PM preso diz que matou Marielle Franco porque repudiava as ideias dela. Apesar dessa versão, o Ministério Público não descarta um crime encomendado por um mandante, o que ainda está em investigação. Tecnologia foi aliada da polícia do Rio de Janeiro na investigação do caso Marielle Franco. Para chegar aos dois suspeitos presos nesta terça-feira, os investigadores vasculharam históricos da internet e analisaram 33 mil celulares que estavam na região do crime. E a polícia apreende 117 fuzis na investigação do caso Marielle Franco. As armas ainda incompletas estavam na casa de um amigo do policial Rony Lessa, um dos presos por suspeita em envolvimento no crime. Bom, ainda sobre esse caso, os agentes da divisão de homicídios da polícia do Rio, eles fazem uma nova operação para cumprir mandados de busca e apreensão no caso da morte da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes. Professor Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bem, demorou um ano, mas por toda exposição longa, exposição ontem feita entrevista coletiva pelo responsável pela delegacia de homicídios no Rio de Janeiro. O diretor viu, ele explicou detalhadamente como é que eles alcançaram, como é que chegaram ao carro, a questão do telefonema, tem a questão da tatuagem, tem todas as imagens. Em suma, está tudo absolutamente comprovado, a participação desses dois assassinos no crime e tal. Agora, a questão que se coloca é descobrir os mandantes, quem foram os mandantes. Evidentemente, não é porque um deles odiava a esquerda e tal, né? É que assim o fez, fazendo todo o trabalho de perseguição à vereadora e tal, até sabia de todos os seus hábitos, locais das suas reuniões, etc. Foi realmente tudo devidamente exposto. Agora, então precisa saber quem são os mandantes. É gente poderosa no Rio de Janeiro, né? São milicianos, provavelmente a relação não é com os traficantes, mas com os milicianos e tal. E aí é interessante vocês verem, voltar a um ano, regresse a um ano, quando ocorreu o assassinato. Veja os blogs sujos, extremistas, o que disseram desse assassinato. Vejam, vejam o que as pessoas falaram no seu grupo do WhatsApp, o que você recebeu. Você não lembra de tudo aquilo e todas aquelas acusações infundadas contra a vereadora? Você pode discordar, como eu discordo da vereadora, né? Sempre discordei. Agora, isso não me dá o direito de assassinar ali ao motorista Anderson. Aí é que está a questão. Então, no Rio é um Estado tomado pelo crime. As autoridades, parte delas são vinculadas ao crime dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. A situação do Rio é gravíssima. Só resolvo, como eu disse, há anos, né? Cumprindo a Constituição, intervenção federal, não na área de segurança só, como ocorreu, porque o presidente Temer era um fraco, né? Mas a intervenção no executivo estadual, cujo governador, pesão, né? Quando ocorreu a intervenção, onde ele está hoje, o pesão? Preso. Está preso. O Rio tem seus dois últimos governadores presos, né? Tem deputados, meia dúzia presos. Conselheiro de Contas, presos. Milicianos. O Rio é um Estado sem lei. Então, tudo o que nós vimos, todos os dados apresentados, pesquisa de celulares, carro, todo o levantamento feito, os 117 fuzis que o amigo tinha, 117 fuzis. E onde mora também esse Rony Lessa, num condomínio caro da Barra, né? Mora numa mansão. A pergunta é como é que um cidadão desse conseguiu ter esse patrimônio? Que já sofreu dois atentados, né? Que é muito estranho também. Em suma, isso vai continuar seguindo, seguindo, seguindo e pode atingir altas figuras da República.